Eu fico completamente indignado quando as pessoas que se consideram despertas, elas odeiam a verdade. É tipo assim, peraí, cara, isso não é uma contradição? Você é desperto, mas odeia a verdade. Mas que coisa interessante, cara. Pô, é uma grande contradição, hein? O desperto deveria amar a verdade, gostar da verdade, já que se diz desperto. O que o Messias disse, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele veio à Terra trazer uma mensagem do Pai. E em nome do Pai, quem é o Pai aqui? O Criador. E as pessoas, o que aconteceu com ela? Não receberam o Messias. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis, preste atenção. Agora, se outro vier em seu próprio nome, o que significa isso? Qualquer outro tipo de pessoa. Dizendo, ó, é eu que estou dizendo isso. Vem de mim. Não vem de outro, não. É eu. Qualquer outra pessoa, um mortal, um dito profeta. Profetinha do amanhã tem um monte. Um dito apóstolo também tem de um monte. Qualquer um. Ele vem em seu próprio nome, ou seja, ele fala dele mesmo. Ou seja, ele não tem uma base escriturística bíblica ou espiritual coerente bíblica para ser apoiado, para ser corroborado. Ele vem dele mesmo. A esse, certamente o recebereis. O que o Messias está ensinando aqui, pessoal? Preste atenção. Você não faz ideia do que está acontecendo. As pessoas estão dando mais credibilidade a falsos profetas, a pessoas que inventam lorotas das suas doenças mentais doidas do que na palavra. O cara chega e fala, não porque eu toquei o demônio e ele era gelado. A esse, as pessoas recebem. Certamente o recebereis. Mesmo que isso não tenha base bíblica. O que o Messias falou aqui? Que ele veio em nome do pai dele. Quem é o pai? O Criador. Quem é o Messias? Que veio? A palavra, o verbo. Nós temos aqui a palavra. A palavra diz uma coisa. Aqui, ó. É isso que a palavra diz. O que a pessoa acredita? A pessoa não acredita na palavra. Não acredita no Messias. Não acredita no verbo encarnado. Acredita em quê? No que vem no seu próprio nome. Nesses falsos profetas que tem por aí. Esses, certamente o recebereis. Não porque o satanismo, o ritual, não sei o que do acabar, não sei o que, do demônio. Porque vai acontecer tal dia. Porque salvação não é viver pra sempre, segundo alguns aí, né? Ó que interessante. Ah, esses vocês acreditam. Ah, não. Tem que circuncidar na carne pra ser salvo. Esses vocês acreditam. Na palavra que diz que a verdadeira circuncisão do coração, não, aí não acredita, né? Ou seja, em quem as pessoas estão acreditando? Não é no Messias. Que vem em nome do Pai. É em outro. O Messias não recebem. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vem em seu próprio nome, a esse certamente recebereis. Olha que coisa linda, mas cheia de desgraça. Sabe pra quem que o Messias tá falando isso? Pros fariseus. Aqueles que se consideravam salvos, mas não eram. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. O Messias já começa dizendo pra esse grupinho de pessoas que se considera salva e desperta, mas não são, dizendo o seguinte, vocês na verdade não creem no Criador. E nem no Messias. Não, vocês não creem não. Por quê? Verso 39. Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida? Você acha que essas pessoas querem o Messias, meu irmão? Ou querem defender satanista? Eu quase que não gravo esse vídeo de tanto desânimo. Porque hoje eu fiquei analisando certas coisas por causa do vídeo de ontem que eu só falei a verdade a respeito da última aí. Eu recebi tanta mensagem de xingamento que eu pensei assim, meu, será que adianta ainda alertar as pessoas? Eu fiquei hoje de tarde aqui, sério cara, pensando assim, meu, eu não vou falar mais nada, sério. Essas pessoas não merecem a sabedoria. Não merece o conhecimento. Não, isso não merece. Portanto, eu estou fazendo esse vídeo aqui, é só para quem é eleito. Quem vai ouvir isso e vai conseguir ter capacidade de entender. E eu te pergunto, será que você está preparado para a verdade? Será que você está preparado para essa conversa? O Messias fala, contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Sei que, entretanto, que não tendes em vós o amor do Criador. O Messias sabia do coração deles e falou, olha, vocês não têm o amor do Criador dentro de vocês. Vocês julgam errado. Vocês não sabem o que é certo e o que é errado. Vocês não receberam o básico do discernimento para compreender. Vocês amam as trevas e odeiam a luz. Aí ele completa, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Ou seja, ele vem em nome do Criador, da luz, e não me recebereis. Porque as pessoas querem trevas. Agora, se outro vier em seu próprio nome, aí certamente o recebereis. Como assim? Agora vocês querem entender o que isso significa? Pregação expositiva da sã doutrina do Evangelho. O verbo, o Messias, a palavra. Isso as pessoas não querem. A doutrina que está na palavra, quando a Bíblia diz uma coisa. Não, se as pessoas não querem. A pessoa quer o quê? Porque o cara, aquele, que é ex-satanista, que é satanista, porque estão dizendo que sabe todas as coisas. Nossa, sabia demais. Sabia demais. E aí o cara diz que ele era candidato para ser anticristo. Na moral. E aí o cara diz que o poço do abismo de Apocalipse foi aberto já. Porque sabe a localização dele, inclusive. Olha que coisa interessante. Sendo que a Bíblia aqui fala que ainda não foi não. Vai demorar ainda muitos anos para ser aberto. E aí? A esse vocês recebem. Esse vocês defendem. E ainda me xingam quando eu falo a verdade. A palavra está sendo pregada. E vocês estão rejeitando, não a mim, mas o Messias. Não recebeis. O Messias, o verbo, a palavra, vem em nome do Pai. Não recebeis. Por quê? Porque a palavra está aqui. E vocês não estão aceitando. Quem vocês estão recebendo? Hã? O satanista. Olha que legal. Sabe o que significa a palavra satã? Opositor. Então hoje vem o satanista pregar para você. Se dizendo crente cristão que agora vai falar do amor de Deus para você. A esse você aceita. Sendo que satanismo é oposição ao Criador. Rapaz, eu sinceramente, cara. Eu sinto que eu estou perdendo o QI a cada segundo que eu estou falando nesse vídeo. Porque vocês não fazem ideia. Eu já expliquei para vocês que 500 bilhões de vezes. Como que o diabo e satanás agem? Nas meias verdades. Satanás nunca vai falar uma mentira escancarada para vocês. Pode ser até que fale. Mas primeiro vai vir no invólucro de meias verdades. Foi assim que ele fez com Eva. Como é que satanás agiu com Eva? Eva, não foi assim que o Criador disse? Que vocês podem comer de todas as árvores do jardim. E certamente não morrereis. Porque o Criador sabe que no dia que comer esse fruto, Eva, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Seus olhos se abrirão. E sereis como o Criador. Conhecendo o bem e o mal. Agora eu te pergunto. Aonde que satanás mentiu aí? Não foi isso que aconteceu? Quando Eva comeu e Adão também comeu. A Bíblia diz. Os olhos se abriram e começaram a conhecer o bem e o mal. Satanás enganou Adão e Eva com verdade, com meias verdades e com uma meia mentira. Não foi mentira total. Satanás não trabalha com mentira total. Satanás trabalha com meias verdades. E ainda nesse caso de seriam como o Criador, tem uma grande parcela de verdade aí. Porque realmente o Criador tinha o conhecimento do bem e do mal. Depois o próprio Criador fala. Agora a lição comum de nós, conhecendo o bem e o mal. Está em Gênesis capítulo 13. Isso, meu irmão. E aí? Agora eu te pergunto. Você acha que você está ouvindo verdades desses caras que vêm em seu próprio nome? A jogada de Satanás agora foi transferir todos os bodes para o outro satanista. E agora esse outro já veio com um invólucro de amor a Deus. E ele fala Elohim. Elohim no hebraico significa a totalidade do poder do Criador, vamos dizer assim. Em sua completude. E já está enganando. Esse cara agora vai enganar a todos. Já está enganando. As pessoas já estão seguindo ele, meu. Agora, isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Não! Palavra do Messias? Não, 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 não. Vamos ouvir o quê? Aqui, ó. O que vem no seu próprio nome. A esse certamente o recebereis. Um satanista. Satan opositor. Satanismo é um movimento que é oposto ao Criador, ao Evangelho. Esses caras não creem no Evangelho. E as pessoas estão seguindo esse cara que não crê no Evangelho. E ele já declarou em vídeos que o Messias que ele crê, ele não declarou com todas essas palavras que eu vou dizer aqui pra você agora. Mas eu sei quem ele vai receber. É o próprio anticristo. Porque é isso que a crença dele acredita. Agora, meu irmão, eu te pergunto, cara, a quem você vai receber? É o Messias? Que vem em nome do Pai? É a palavra? É o verbo? É essa doutrina? Ou qualquer tipinho de gentinha aqui, ó. Que vem dizendo qualquer tipo de lorota pra enganar você. Eu não sei se você percebeu. Mas eles estão falando muito dessa questão agora de união das religiões e crenças e amor. Amor ao próximo. Amor a todo mundo. Gente, esse é o discurso, entenda o que eu vou falar, até o final. É o discurso do diabo para tolerar a heresia e a falsa doutrina em nome de um pseudo amor que não é amor agape verdadeiro e sim tolerância com o erro. Pô, veja o que eles estão ensinando pra você. Veja o que o cara estava ensinando. Isso é ecumenismo. Gente, a verdade é uma só. Entenda. Quando o Messias fala, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis, é porque o Messias falava verdades que as pessoas não aceitavam. E aí, quando fala aqui, ó. E se vier outro em seu próprio nome, certamente eu recebereis. Heresia. Quando chega um cara falando, esse monte de heresia pra você, esse herege vocês recebem. Cara, tá tudo errado, meu. Veja as doutrinas que esses caras ensinam. Os caras se declaram satanistas, ocultistas, direto na cara dura. E vocês ainda seguem esses caras? E vocês se dizem crentes? Sério, meu? Vocês são crentes no diabo. Não no Criador. Ai, porque tá falando do ritual, do satanismo, do demônio. É isso que eu quero saber. Só falta você baixar as calças do demônio. E não vou nem falar o resto. É isso que tá faltando você fazer. O que você sabe da luz? O que você sabe da Bíblia? O que você sabe do Criador? O que você sabe do Messias? Nada! Agora, do diabo? Do satanista? Do ocultismo? Do ritual? Do pentagrama? Do triângulo? Dos iluminati? Da moçonaria? Das trevas? Do capiroto? Do diabo? Aí você sabe tudo, seu desgraça. E aí? O que mais? Eu quero ver o trem da Suíça, o ritual das Olimpíadas, a simbologia do baralho. Meu, vai pro inferno logo que eu tenho lugar. Eu tô cansado, mano, disso. Eu tô cansado dessa joça, cara. Tô cansado desse bando de bodes. Bando de bodes, se comportam como bodes, vivem como bodes, falam como bodes. Tratam pai e mãe como bodes. Não dão o devido valor ao Messias, o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não conhece um atributo dele. Acha que ele é só amor que tem que tolerar tudo que é erro. Os caras estão aí, defecando na cabeça de vocês. Vomitando heresias, blasfêmias. Se declarando satanistas, ocultistas, luciferianos assumidos e vocês ainda seguem? É sério? Sério isso, cara? Vocês não merecem um pingo de sabedoria divina. Vocês não merecem um pingo de conhecimento bíblico. Vocês merecem o lago de fogo. E é pra lá que vocês estão indo. Porque vocês estão recebendo esses caras e rejeitando o Messias. Está aqui o texto, claro. Claro como água cristalina. E aí quando chega alguém falando a verdade pra todos, que as pessoas precisam ouvir, ainda xinga. Ainda xinga. Não gosta. Eu tô comi lixo. Eu não disse você, não gosta do que eu falo, cara? O teu julgamento no dia do juízo final já tá guardado. Tudo. Todo o teu... A tua pseudo conclusão. O teu julgamento errôneo. As tuas atitudes estão sendo escritas nesse exato momento, anotadinhas pro livro das obras. Apocalipse capítulo 20. E você vai ser julgado segundo as suas obras. Agora, a minha sinceridade. A verdade que eu transmito. E isso tem a minha consciência limpa. Que a minha parte eu fiz, tô fazendo e continuarei fazendo. Porque essa é a minha missão. E a missão de vocês é o quê? Vamos lá assistir o satanista. Vamos lá ver o ritual do ex-satanista. Nossa, sacrifício humano. Nossa, sacrifício não sei o quê. Essa é a missão de vocês, né? É a missão desse pseudo crentelho atual, cara. Que não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras. Tá entendendo por que essa geração é incrédula? Você acha que essa geração é salva? Você acha que essa multidão de pessoas que tá lá dando ibope para falso mestre, para enganador, para mentiroso de uma figa? Tá vivendo um avivamento, com uma fé genuína no Messias, no Criador? Não, pessoal. Tá aqui, ó. Se, porém, não credes nos seus escritos. Ó, seus escritos. Mandamento, Bíblia, palavra. Como crereis nas minhas palavras, diz o Messias? É por isso que essas pessoas não acreditam no Messias. Acreditam em quem? Nesses enganadores. É no ex-satanista. É no satanista. É no ocultista. É no cara lá que diz que salvação não é viver para sempre. E o que mais? É no cara lá, aquele que inventa a data para arrebatamento da igreja também, né? Do eterno vai acontecer arrebatamento da tribulação, revelação, dial, e por aí vai. É nesses caras que as pessoas acreditam. Tá aqui, ó. O Messias vem em nome do pai dele e não recebem. O verbo, a Bíblia, a palavra, não recebem. Recebe o quê? E os adeptos da seita do Iau que falam mentiras inventando datas para arrebatamento. Esses certamente recebereis. E as vozes da cabeça? O cara dizia, eu escutava uma voz na cabeça. Porque Deus falou comigo. Pá, mas que legal, cara. Deus fala na cabeça dele. Todo mundo leva o cara como exemplo, né? O nosso, o cara é um exemplo. Transformação de vida. O cara falava direto, né? Ritual. Ritual. Demônio. Gelado. O demônio era gelado. Eu toquei nele. Eu era um candidato a ser anticristo. Não porque não sei o quê. Por aí vai, né? Não, porque quando você recebe a vida, vida em abundância, Jesus transforma e não sei o quê. E aquele que anuncia o evangelho. Que viva o evangelho, tá, pessoal? Então, doação de pix que você deve me dar é bíblico, tá? Esse mesmo cara que as pessoas diziam que era, nossa, fantástico, famosíssimo. Ó, satanista. Esse cara tira a própria coelhinho da Páscoa, Papai Noel, vida. Que exemplo, hein, a ser seguido. É um exemplo a ser seguido, cara. Né? Quantos mais? Já não levou o primeiro filho? Também tirou a própria. A ex-mulher tirou a própria. Agora ele tirou a própria. E durante tudo isso, em 2021 pra 2022, o filho da irmã Renata tirou também a própria, se jogando de uma ponte. E aí ficou uma semana, não morreu na hora. Ficou uma semana internada, não tem no hospital, até morrer. E aí? Até hoje essa mãe sofre. Tem depoimento dela chorando. Vocês não fazem ideia. Aí o problema é quem? É eu. Que fala a verdade sobre isso. O problema é o coitadinho do ex-satanista que influenciou todas essas pessoas a tirarem a própria também. Pelo amor! Vão ter vergonha na cara? Vão ter vergonha na cara? Cambada de bode mequetrefe! O dia dos juízos aguarda! Vocês serão julgados! E o julgamento não vai ser leve, vai ser pesado. Vocês estão sendo coniventes com as trevas que a Bíblia fala em Efésios. Deus não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas antes, porém condenai-as. E aí? As pessoas, o quê? Esses ditos da igreja, crentes hoje, estão condenando? Não! Estão se acumulando com elas. Estão se amalgamando as trevas. Isso é vergonha, cara! Que tipo de cristianismo é esse? Vocês estão bem onde Satanás quer que vocês estejam, achando que são salvos, quando já estão condenados. Cegos guiando cegos rumo ao abismo, rumo ao buraco, rumo ao barranco. O que acontece se um cego guiar outro cego? Ambos cairão num buraco. É exatamente aí que Satanás quer que você esteja. Enganando você com meias verdades. Esse discurso invólucro de Bíblia, de demônio, a tribulação, o apocalipse, vai vir, aí é perseguição, vai vir, agenda não sei qual, eles falam isso. Sim, de fato vai vir, mas eles só falam isso e isso não converte. É exatamente aí que Satanás quer que você esteja. Que vai vir tribulação, que vai vir perseguição. Todo mundo já sabe, meu irmão. E a tribulação não converte ninguém. O exemplo está em Apocalipse, quando fala que as grandes pedras vão cair do céu e vai ser uma saraivada enorme. E a Bíblia diz, nem assim os homens se arrependerão das suas idolatrias, das suas blasfêmias, dos seus pecados. Então entenda, Satanás quer que você fique seguindo esse bando de mequetrefe enganador que fala meias verdades, desde que você não ouça o evangelho da graça e do reino, desde que você não se converta. É exatamente aí que Satanás quer que você esteja. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Vocês estão entendendo o nível do problema? Esse é o nível. As pessoas não recebem o Messias. Não recebem a luz. Sã doutrina. Verbo. Eu vim. É em nome de meu pai. Quem é o Messias? O verbo. A palavra. Você não está crendo na palavra. Você está crendo em outro que está vindo em seu próprio nome, falando que ele acha sua opinião errônea e recebendo este. Certamente o recebereis. Por quê? Porque está falando meias verdades. Qual era a outra meia verdade desses caras? Não. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mentira. A igreja vai ser arrebatada? Sim, mas no final da tribulação. Está uma meia verdade aí. Qual outra mentira do desgraçado? Falou. Você pode viver aqui a vida inteira como um ateu. Quando chegar no dia do julgamento final, você pode se arrepender e ser salvo. Quando você ver o Criador. O cara falou isso. Mano, na moral. A vida é agora. No dia do julgamento não vai haver arrependimento nem misericórdia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia só fala que no dia do julgamento vai ter condenação. E galardão para a igreja. Não para ímpio, não para ateu, amigo. Apocalipse 28. Não serão salvos. Outra mentira que o cara disse. Na peleja final, quando o Messias voltar. Olha como é que Satanás é. Olha como é que Satanás é. Ele falou. Olha, na peleja final. Quando o Messias voltar. Ele fala Jesus. Quando Jesus voltar. E o Messias vai voltar. Mas no final da tribulação. Ele falou assim. Pode ser. Pode ser que haja misericórdia. Que ele não julgue. Que ele não condene os anjos. E nem o diabo. Pode ser que ele desça a terra. E ocorra um abraço amoroso. Entre dois irmãos que antes se conheciam. Mano, na moral. Mano, na moral. Ele acredita que Satanás pode ser salvo. Quando o Messias voltar. Foi isso que ele falou num vídeo, mano. Eu tenho aqui o vídeo, cara. Na moral. E é esse tipo de gente que as pessoas estão seguindo. Por quê? Porque vem invólucro. De um discurso amistoso. De um discurso. De um amor. Amor que tolera tudo. Esse discurso de amor que tolera tudo. Não é o amor bíblico. O amor bíblico é justo. O amor bíblico. Agape. É destinado à igreja. A Bíblia fala disso. Efésios 5. E muitos outros textos. Ele vê para aqueles que creem. E não para todo mundo. Efésios 5. Fala que assim como o Messias amou a igreja. Não todos. E deu sua vida por ela. E não por todos. Então o amor do pai é direcionado. As pessoas não conhecem o Criador. E nem a Bíblia. E esse discurso. Que vai ser difundido agora. A torto e a direito. É o discurso do ecumenismo. Da tolerância para todas as religiões. Para fazer com que vocês crentes. Adorem a besta sem saber. Achando que é uma pessoa de confiança. Adorem o anticristo sem saber. Achando que é uma pessoa de confiança. Tolerem as heresias. E as blasfêmias. Que vão condenar a muitos. Ao lago de fogo. Com o nome de amor. O amor bíblico é justo. Não é injusto. A Bíblia ordena você obedecer. E não tolerar a heresia. As pessoas não conhecem. Por isso meu irmão. Você precisa da palavra. Você precisa se alimentar diariamente. Com as escrituras. Vocês não fazem ideia do que está acontecendo. Vocês não fazem ideia. Você está vendo a apostasia da igreja pessoal. Os ditos crentes perdidos. Entrando para essa onda. De blasfêmia. De hereges. Ímpios. 1 Timóteo 4.1.2 O espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que essas pessoas estão ensinando para vocês pessoal são doutrinas de demônios. E as pessoas estão seguindo. Quando fala que obedecerem a espíritos enganadores. É isso aí. A voz que essas pessoas dizem estar ouvindo não é do Criador. Entenda. Porque se fosse. Teria que estar em conformidade com a escritura. Eu te pergunto. O cara dizia que ouvia a voz do Criador de Deus. Eu te pergunto. Como é que o cara que ouve a voz do Criador. Pega e tira a própria. Coelhinho da Páscoa. Papai Noel. Vida. Essa é a voz do Criador. Que faz você ficar sem filho, sem esposa e sem a tua própria vida. Porque foi isso que ele perdeu. O filho tirou a própria. A ex-mulher tirou a própria. Ele tirou a própria. E ele induziu outros a tirar também. Dizendo que não era pecado que o Criador podia perdoar. E a pessoa poderia ser salva mesmo tirando a própria. Foi por isso que o filho da irmã Renata tirou e se jogou da ponte. É esse tipo de gente que é o exemplo para as pessoas seguirem? Todo mundo agora está assim. Nossa. Tadinho dele. Ele deixou um legado. Nossa. Ele deixou um legado na internet. Meu. Na boa. Sério. Cara. É de vomitar isso. Que legado. Que legado. Legado do quê? Legado de vergonha. Legado de mau exemplo. Legado de quem nunca pregou o evangelho. E dizia que pregava. Legado de quem mendigava Pix para as pessoas. Sendo que ele tinha uma boa vida. Vocês viram o carro que ele tinha? Todo mundo viu a filmagem que foi feita sobre ele? Descendo do carro. Antigo 7, meu irmão. É um carro quase de luxo. Um carro bom. E aí? O cara com um carro desse vivia pedindo dinheiro para as pessoas na internet. Doação de Pix. E outra? O cara em hotéis. Eu tenho salvo aqui, meu irmão. Eu tenho as provas aqui. Um dia eu solto isso. O cara ia em hotéis que a diária era 7 mil reais. A diária. E aí? O cara era um enganador, meu. E aí todos os seguidores dele agora foram para o outro satanista. Que agora sim, prestem atenção. Esse cara atual agora vai disseminar toda a sorte de engano. Meias verdades vão enganar você. Ele está aí para enganar. Satanismo significa oposição. Satanás significa opositor, adversário, opositor. Se satanás é opositor, o que é o satanismo? Oposição. Oposição ao quê? Oposição ao Criador. Então é oposição ao Criador travestido de amor a todos. Todas as religiões. Vamos despertar as pessoas. Bá, 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 bé, bé, bé. Meu, ali está a bolha que vai manter você preso na ignorância do evangelho. E vai fazer você absorver apenas conhecimento das trevas. Conhecimento do mal. Conhecimento da tolerância do erro. Tolerância do pecado. Desculpa, pessoal. O Criador não tolera pecado. E é por causa disso que a raça humana está condenada. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória ao Criador. E Hebreus 2, 2. Diz que toda transgressão e desobediência merecem justo o castigo. Por que você está condenado? Por que você está aqui nessa terra sofrendo? Por causa do pecado. Te pergunto. Esses caras falam contra o pecado? Ué, mas eles não são despertos? Esses caras já fizeram uma explicação do Apocalipse para você? Assim como eu fiz aqui no meu canal no YouTube, Romulo Ribeiro. Aqui, por exemplo, Apocalipse explicado no original, em grego, conecta, como foi escrita a nova aliança nessa Bíblia. Aqui, tudo em grego que eu expliquei para você, está aqui. Versículo por versículo, o Apocalipse é explicado todinho. Do verso 1 até o último. E aí? Ué, eles não explicaram isso para você? Mas eles não são despertos? Eles não estão falando do fim dos tempos? Oh, que coisa interessante! Hum, mas eles são despertos. São os enganadores que você quer. Então vai logo. Porque a Bíblia, a verdade, a palavra é só para os eleitos, para mais ninguém. Está aqui a explicação de tudo do Apocalipse. Tudo. Volta do Messias. Todas as simbologias apocalípticas explicadas. E aí? Você deixa isso aqui de lado, para dar ouvido a quê? A simbologia da Olimpíada. Ai, eu quero ver o triângulo lá que o satanista está falando. Ai, eu quero ver se alguém... Meu, vai logo para as trevas, cara. Vai, você está perdendo tempo. Um ministério que não fala contra o pecado e sobre a salvação não é... Nem ministério. Eu ia falar que não é ministério aprovado, mas nem ministério não é. Está aqui. Uma playlist completa das doutrinas salvíficas que eu não canso de falar. Continuo falando sempre do arrependimento, pecado e salvação. Está aqui. Todos os vídeos. Por que essas pessoas não estão falando disso para você? Estão falando do satanás, do demônio, né? Fala tanto do demônio e do diabo que deixa o Messias de fora. Não sabe nada sobre o Messias. Então, a maior notícia é para dar para todos vocês. Odiar as trevas, no sentido de ser enganado. Tipo, ah, eu odeio a mentira que contaram para mim sobre algumas coisas. Ah, eu odeio falsos profetas. Ah, eu odeio alguma coisa. Não te faz salvo. O que te faz salvo é amar a verdade. E não só a verdade que te apraza, amigo. Mas a verdade total. E se você não conhece a verdade total, não dá para dizer que você é salvo. A verdade total compreende, por exemplo, você conhecer os mandamentos. O Messias falou isso em João. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aí? Ele também falou aqui em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao paz senão por mim. Sabe qual é o problema dessas pessoas? É que elas acham que já são salvas, pessoal. Então elas acham que tem uma vantagem, um adendo, um parênteses, que elas podem buscar conhecimento das trevas lá, comprar curso de treva, da elite e tudo mais, né? Porque acham que já são salvas. Eu tenho uma notícia para dar para você. A salvação deve ser evidenciada e é evidenciada por bons frutos, boas obras e transformação de vida e pistes, que é confiança genuína no sacrifício do Messias eficaz e no Pai. Você acha que é só pegar e dizer, não, aquele que confessar da sua boca que crê no Messias será salvo. Sério que você tem essa interpretação pífia desse versículo? Sério? Primeiro que você não sabe nem o que é crer. Você acha que crer é acreditar que ele existe. Isso até os demônios creem e tremem. Desculpa. Vai ler Tiago para você saber onde é que está esse versículo. Segundo. Crer no original em grego é pistes, que significa depositar toda a confiança em. Em quê? No sacrifício do Messias, no Pai e no Filho. Confiar significa você entender que você não tem como fazer algo para ser salvo, e sim que ele fez por você. Será que é isso que as pessoas acreditam? Ou você acredita em livre-arbítrio? Que é você que tem que fazer alguma coisa para ser salvo? Salvação é pela graça mediante a fé, e não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 289. E aí? Então as pessoas não conhecem a evolução, não conhecem a salvação. O Messias falou que ele é o caminho, a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. E o que as pessoas hoje seguem? Não, não, eu quero ver lá o satanista, ele é o caminho. Então vai lá, se enche de pseudoinformação fajuta, de ocultismo, de ecumenismo, de sincretismo, de misticismo religioso dessas seitas neopentecostalistas de hoje, e a pessoa acha que isso é suficiente, né? Meu, tudo isso é inútil se você não tem uma vida de arrependimento. Bons frutos, boas obras, pistes, confiança no Pai, no Messias e no seu sacrifício eficaz. E isso é só o início. Depois veio o caminho estreito. Você recém passou pela porta estreita. Depois tem o caminho estreito, que é a santificação, purificação, kadosh. Você acha que é brincadeirinha? Oba, oba, o evangelho, meu irmão. Essas pessoas nunca vão falar o verdadeiro evangelho pra você, nunca. O satanás tá trabalhando pra você ficar preso na burrice, na ignorância desses caras e deixar você longe da luz. Longe do conhecimento bíblico. E encher você de conhecimento do diabo, conhecimento das trevas, conhecimento do demônio, conhecimento do satanás, conhecimento da cabala, conhecimento da maçonaria, conhecimento dos iluminados, conhecimento do triângulo. Tem que ter triângulo com o olho dentro. Vai lá, meu, pega esse triângulo e enfia logo. Enfia esse triângulo logo, cara. Se você ouviu falar isso, pega esse triângulo e enfia, meu. Não é isso que você quer? Porque o Messias você não quer. Se você quisesse o Messias, você estava rendido à graça. Quebrantado de coração, rejeitando tudo que é doutrina das trevas. Pelo contrário, você tá se acomodando a elas. Romanos 12, 2 vai dizer. Rogo-vos pela misericórdia do Criador que apresentei vossos corpos como sacrifício santo vivo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, nem com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quem possasse compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Criador. Você tá fazendo isso? Se não tá, meu, vai, vai embora logo. Teu lugar não é na Nova Jerusalém. Teu lugar não é. Continua seguindo esses falsos profetas aí, meu irmão. Porque é o Messias que é o caminho. A verdade e a vida. E o problema é que desses caras vêm como são servos de Satanás e falam o quê? Que eles acreditam no Messias, em Jesus. Cuidado com o que sai da boca pra fora desses caras. Analisa o que eles estão ensinando de doutrina e como eles vivem a vida. Analisa isso. Cuidado pra você não cair na garra desses mentirosos que contam meias verdades. Não importa. Entenda se a pessoa fala bonitinho. Não caia nessa lorota de que tá falando educadinho, nossa. Tá contando histórias. Meu, vai ver como é que realmente tá a vida. O cara esse não contava histórias? De transformação? Nossa, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Porque Jesus me salvou. Porque me transformou. Porque me deu vida em abundância. Porque você tem que não sei o quê. Tudo de bom, né? Agora o cara chega e tira a própria. Que exemplo é esse? E as pessoas continuam seguindo isso, cara. Tendo o cara como um mártir. Gente, acorda. Tá errado. Que legado que esse cara deixou de vergonha, é isso? É um legado de vergonha. Tirar a própria. É um legado de vergonha. Deixou um filho novinho. Deixou a esposa. Deixou a família. E aí? É do Criador isso? O que a Bíblia fala que é maldição, as pessoas estão achando que é legado. Que é benção. Que é exemplo a ser seguido. Que loucura é essa, cara? Isso é loucura! Sinceramente, pessoal, eu tô extremamente cansado de ficar explicando pras pessoas que a grama é verde. Eu só sei que a maioria tá indo pro logo de fogo de tobogã, achando que são salvos.